Bom dia a todos, gostaria de mostrar a vocês um método super fácil que eu aprendi com nosso amigo Izão, através de um amigo também que me passou este link do youtube que está lá ensinando o método estufa de paçoca, que mostra como fazer mudas de orquídea através da semente, um método muito fácil, muito prático. Assim que eu tive conhecimento desse vídeo, eu tinha semente aqui e resolvi a pôr em prática para ver o resultado. Foi surpreendente, muito rápido até. Eu vou mostrar para vocês uma cápsula de Lélia Flava, fiz o semeio dia 23 de setembro, hoje é 13 de outubro, vou mostrar a vocês o resultado, olha. Como elas já estão bem inchadinhas. Olha, todo o pote, olha. Eu fiz da seguinte maneira, como ensina lá no vídeo. Coloca-se um substrato, aqui eu usei bainha de palmeira gerivá, que é onde muitas orquídeas elas residem nessa palmeira. Então, aí coloquei, deixei a água durante uma semana no fundo e fiz o semeio, isso mantendo então a umidade no pote. E com isso fiz o semeio com 20 dias, olha, novamente, olha, como as sementes estão inchadas. Um método super fácil, prático, e isso mantendo o pote sempre fechado, para conservar a umidade aqui dentro. Então, através disso, eu fiz vários, tem vários potes que eu fiz, olha. Tem bastantes, que eu semei, que eu fiz o semeio hoje. Então, vamos estar esperando aí mais resultados. Um método estufa de paçoca, Adriano e Zão.